Então, bom dia a todos. A gente vai dar continuidade ao nosso mini curso de análise de dados e agora a gente vai continuar daquele ponto que a gente tinha parado na parte 4, noções básicas de E. Então, a gente vai ver um comando que é muito importante, muito comum no R, que é o comando de pipeline. Então, para a gente poder fazer o pipeline, a gente vai partir de um dataset. Então, a gente vai construir um data frame. Aqui eu estou construindo o data frame na mão, imaginando que vai ser uma tabela que vai ter as informações do ano, o trimestre, o número de poucos e quantas vezes eles atrasaram. E aí eu passei essa string toda aqui e disse que o separador era um espaço e eu tinha um cabeçalho. Então, essa aqui é a primeira linha, o cabeçalho. As demais linhas são os dados que preenchem essa tabela de exemplo aqui para a gente poder fazer uso do nosso pipeline. Então, quando a gente roda esse comando e se a gente manda visualizar esse conjunto de dados, a gente tem aqui essa tabela construída. Então, a primeira tupla, a primeira linha vai ser 2016, primeiro trimestre, 11 voos e 6 atrasados. Então, esse é o nosso conjunto de dados que deve ter 12 observações que a gente está vendo. Então, o comando de pipeline é feito para tentar fazer o processamento de datasets mais eficiente e, ao mesmo tempo, o enxuto. Ele segue um pouco daqueles princípios de pipeline de planos de dados que a gente pode acelerar o processamento de consulta. Então, a biblioteca que aborda o tratamento de pipelines é DPLYR. Aqui eu faço o teste para ver se ela já está instalada no R. Se ela já estiver instalada, ela já carrega. E se ela retornar falsa é porque ela não conseguiu carregar. Então, eu instalo o pacote e posso, na sequência, carregar o pacote. Então, esse aqui é só para carregar o pacote DPLYR. Se você já tinha instalado todos os pacotes antes, você já só precisaria realmente ter chamado aqui o library DPLYR. Então, o pipeline, o que ele faz? Ele é como se eu pegasse a relação, que é a tabela que está aqui disponível, e já passasse para a atividade seguinte, para a função seguinte que vai ser chamada. Então, eu tenho esse conjunto de dados, que é o flight data, e eu vou passar esse conjunto de dados para a próxima função. Essa função, o primeiro parâmetro dela, ela espera receber um conjunto de dados. Quando você tem o pipeline, esse conjunto de dados é passado implicitamente como esse primeiro parâmetro da função. Então, eu tenho aqui o filter, então, esse conjunto de dados é passado para o filter, e ele... Ah, é, tem, inclusive, um bom comentário da Mariana, é que agora tem o... Esse é um comando da versão... Antes da versão 4, e aí, realmente, eu tenho que atualizar meus slides, porque, a partir da versão 4, o comando traço menor, ele é o pipeline já nativo do R, de tão interessante que é esse comando, e aí fica mais eficiente. E aí, você filtra as tuplas no qual o delay sejam maior do que 5, e você também faz esse conjunto de dados sendo passado para a próxima função, que é uma seleção para escolher quais atributos você quer preservar. Se a gente for pensar em banco de dados, o filter seria uma cláusula de seleção, e o select seria uma projeção no nosso banco de dados, para escolher as colunas. Então, eu vou pegar todas as tuplas que tenham o delay maior que 5, então, para cada uma delas, se essa condição for verdadeira, a gente preserva aquela tupla, e, nesse caso, se a gente for ver aqui na nossa base de dados, a gente tem... Deixa eu ver qual é a condição, eu vou agora... É, delays maior que 5, tá. Então, o delays maior que 5, eu tenho essa tupla aqui, e essa tupla aqui. São essas duas tuplas que têm essa condição de ser maior que 5. E depois eu faço a seleção, que é a projeção dos atributos que eu quero utilizar, que é o year, quarter e flight. E aí, se eu... Esse resultado é o que é atribuído a essa variável. Então, para você analisar o pipeline, você tem que ficar olhando a expressão toda. Mas, de fato, o comando barra, né, maior, ele já é nativo do R4, e é bom... Vou atualizar esses slides aqui. Obrigado aí pelo adeus. Eu também posso fazer algumas operações, ele tem muitos comandos, né, que a gente pode trabalhar, semelhantes a banco de dados mesmo, né. Então, eu posso fazer a partir dessas operações de pipeline, agrupamentos, né. Então, eu posso introduzir uma cláusula que seria equivalente a banco de dados ao grupo by. Então, eu posso pegar meu conjunto de dados, e aí eu faço o pipeline, agrupado por ano, e essa operação simplesmente só dá uma arrumada no conjunto de dados, no sentido de agrupá-los, né, por essa informação, e ela tem uma ação efetiva na nossa estruturação a partir do momento que eu faço uma sumarização. E uma sumarização seria uma função de agregação em cima dessa cláusula de agrupamento aqui, do grupo by. E aí, no caso, a gente pode agrupar com, pegando, né, a média dos voos, né, então eu estou agrupando por ano, e aí quero saber quantos, média, quantos voos a gente teve, né, por, agrupado por ano, e o desvio padrão, né, seria uma média aí dessas observações trimestrais, como é que ficaria o comportamento, né, ao longo do ano dessas operações. Então, a gente vê aqui que a média para 2016 da 12, e de padrão 0.8, então aqui, 2017, 13.5, 7, 7.5, e 2018, 13.5 e 1.29. Então, eu consegui fazer, né, essa operação de agrupamento, nesse conjunto de dados, de uma forma bem eficiente, por meio dessa operação de pipeline. Então, esse conjunto de dados é passado como o primeiro argumento dessa função group by, e depois vem para o segundo, o resultado desse agrupamento vem como o primeiro parâmetro dessa função, sumarização, que, sabendo que tem que agrupar pelo ano, consegue fazer esse cálculo da média. No caso, o número de observações que a gente vai ter aqui no resultado final é justamente o número de valores distintos quando você agrupa, né, por aquela informação que você está utilizando no agrupamento. Então, no caso, eu estou agrupando por ano, e aí, nesse caso, eu vou ter, como são três anos distintos, eu vou agrupar, eu vou ter três túpulas do resultado final dessa execução. Bom, aí, como um exercício, vale a pena pegar o conjunto de dados, né, que, a partir daqueles pesos e alturas que a gente tinha apresentado nos slides anteriores, procure construir, né, um data frame a partir deles e fazer a filtragem das túplas que estejam entre 1.7 e 9 e calcular o peso médio daquelas, das pessoas. Então, usar a função summarize, né, combinada com a função groupby usando o pipeline. Tem uma função que é bastante interessante que a gente usa muito se a gente for fazer gráficos usando o ggplot, que é a função melt, né? O que a função melt vai fazer? Deixa eu primeiro apresentar isso, relembrar, né, o conjunto de dados que a gente tem, que ele tem 12 observações, né, a gente tem o ano, o trimestre, quantidade de voos e quantidade de atrasos. A função melt, o que ela vai fazer? Ela vai, a partir de algum critério que eu vou estabelecer, de conjuntos de atributos que eu vou indicar como importantes no meu processo, eu vou pegar cada coluna, né, que eu quero que seja, sofra esse processo de melt e vou transformá-las num cenário de variável valor. Então, eu... Deixa eu ver no exemplo que eu estou abordando. Eu vou fazer um melt no qual eu quero manter, como se fosse uma espécie de informação básica que eu quero que seja preservada. Então, eu vou manter nesse processo as primeiras duas variáveis. Tanto o ano quanto o trimestre, eu vou manter essa informação ali, mas as demais colunas eu vou convertê-las num cenário de variável e valor. Então, eu vou fazer o melt em cima do meu conjunto de dados e aqui é uma outra forma também de eu filtrar que colunas eu quero trabalhar. Então, eu posso... Tudo que está depois dessa vírgula aqui no colchete é um... Me diz que colunas eu quero que seja utilizada, né? E aqui, explicitamente, eu vou manter o ano e o trimestre por conta da indicação de quem são as variáveis de identificação dos comandos que vão sofrer o processo de melt e as demais variáveis que fazem parte do meu conjunto de dados é que vão passar por esse processo de melt. Então, se eu rodo esse comando de melt, ele vai pegar para cada dupla, né? Como eu vou ter dois atributos que vão sofrer o processo de melt, eu vou criar duas observações, uma com os valores associados aos voos e outras com os valores associados aos atrasos. Então, a primeira dupla que a gente tinha em 2016, um... Vou pegar no slide anterior. 2016, um... Aí, onze voos, né? E oito... Seis atrasos. O que isso vira na operação de melt? Ela vai virar essa dupla aqui que é 2016, um... a quantidade de voos para esse novo atributo chamado variável vai receber o valor onze e lá na linha 17, aqui eu deixei pulei aqui só para ficar mais fácil a gente poder ver, na linha 17, ele... Desculpa, acho que deveria ser a linha 16. Na linha 16, apareceria 2016, um, aí atrasos, seis. aqui, uma razão, um exemplo, eu deveria ter colocado aqui a linha 16, pulei essa linha. Mas aí seria, na linha 16 apareceria 2016, um, atrasos e seis aqui, convertendo aquela informação que a gente sofreu esse processo de melt. e muitas operações para a plotagem de gráficos com o GGplot, elas exigem que a gente faça essa transformação de alguma coisa que identifique um pouco aquele dado e aquele par variável valor para poder fazer uso de gráficos. Tem que ser bem útil para processar esse tipo de informação. Bom, a gente eu vou pegar aqui um exemplo de integração de dados que a gente vai ter que fazer junção entre tabelas. Então, eu vou construir aqui uma tabela que vai ter as informações de algumas cidades e o valor, o valor de venda, o valor das operações, a quantidade monetária de operações para cada uma dessas cidades. Então, eu tenho aqui no Rio de Janeiro 10, São Paulo 12, Paris 20, Nova York 25 e Tóquio 18. Então, eu crio um data frame com cidades e outros valores. Se eu quero construir um data frame a partir de vetores, a única restrição é que eles têm a mesma número de observações. Então, se eu rodo esse comando stores, recebe data frame de cidade e valor, eu construí aqui um data frame com essas duas colunas, cidade e valor, e para cada cidade um valor aqui associado. Se eu mando visualizar as primeiras dúvidas, ele apresenta aqui o meu conjunto de dados completo, desse exemplo. E eu vou construir assim, dentro de cada um dos países, eu vou ter uma, na verdade, dentro daquelas cidades, eu vou construir umas divisões, então vai ter uma divisão associada a cada país, então eu coloco as cidades vinculadas aos países. Então, Rio de Janeiro e São Paulo vinculados ao Brasil, Paris à França, Nova Iorque aos Estados Unidos e Tóquio ao Japão. Então, aqui novamente é um outro data frame com um atributo chamado cidade e outro país e eu preenchi, construí esse data frame. Eu poderia ter lido no CSD, como a gente viu nas últimas aulas, mas aqui é só para deixar de forma didática esse exemplo para a gente poder compreender o que tem efetivamente nesse conjunto de dados. E aí, eu tenho, então, formei esse data frame aqui, eu tenho uma noção de que país tem que cidades, eu vou ter, se eu quiser analisar o comportamento de cada país, como é que está as operações em cada país, eu consigo fazer essa análise. Então, eu quero fazer uma integração, isso é muito comum, a gente pega um conjunto de dados de fontes diferentes e vou querer fazer essa ligação entre eles, eu falei para vocês na aula passada ou retrasada sobre a necessidade que eu tive na aviação de fazer a integração das informações dos voos com as condições meteorológicas, esse é o mesmo processo de pegar um conjunto de dados e fazer uma integração entre eles e no caso que a gente vai fazer é uma junção entre esses dois data frames e eu quero fazer essa junção combinando o atributo de ligação entre elas, essas duas tabelas que vai ser a cidade. Meu objetivo é a partir desses dois data frames construir um data frame que me diga qual é a cidade, o valor da operação e de que país ele faz parte e depois eu vou querer fazer alguma análise ou alguma avaliação em cima dessa operação. Então, eu vou agora fazer essa combinação dessas duas data frames e aí eu vou utilizar o comando merge que me faz a junção dessas duas tabelas. Eu posso explicitamente dizer qual é o atributo que eu vou fazer a conexão para cada uma das tabelas. Aí a tabela, tudo que envolve a tabela que está à esquerda vai estar com o nome de X, tudo que envolve a tabela à direita vai estar com o nome de Y. Então, eu vou colocar, eu quero fazer então essa junção dessas duas tabelas conectando o atributo cidade dessa primeira tabela com o atributo cidade dessa segunda tabela. Se o atributo tivesse nomes diferentes não tem problema, se resolve por aqui isso faz a junção funcionar. Então, a partir desse momento se eu rodo esse comando eu consegui fazer a integração daqueles dois conjuntos de dados e aí eu posso ver aqui o efeito prático disso. então eu tive Nova Iorque 25 Estados Unidos Paris 20 França Rio de Janeiro 10 Brasil São Paulo 12 Brasil Tóquio 18 Japão. Então, a partir desse momento eu sou capaz de ver então o comportamento dessas vendas por país. Então, eu posso pegar esse meu conjunto de dados faço um pipeline para agrupá-lo pelo país então eu estou fazendo essa preparação de alguma análise que eu quero realizar nesse conjunto de dados para que alguma sumarização possa ser feita utilizando o país como base e na sequência eu faço essa sumarização. Se eu quero saber o número de observações envolvidas eu coloco o N abro parênteses e jogo e digo que isso vai ser a quantidade ele vai dizer quantas observações a gente tem é como se fosse no SQL o count asterístico dessa operação e a quantidade vai ser a soma daqueles daqueles valores e a gente vê então que eu tenho uma participação no Brasil de duas filiais vamos pensar assim e a quantidade de vendas foi de 22 aí na França tinha uma com a quantidade de 20 o Japão com uma 18 Estados Unidos com 1 e 25 aqui a gente tem aqui desse conjunto de dados então eu coloquei esses conjuntos de dados aqui disponíveis para vocês e aí um bom exercício é imaginar que eu tenho aqui um conjunto de 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 ônibus né seria uma tabela de de horários de chegadas e saídas dos ônibus né lá na aquela região de Porto Seato e uma outra tabela com a informação da cidade do clima das cidades e aí nosso objetivo é fazer o merge né dessas duas tabelas é fazer a junção dessas duas tabelas para conseguir formar esse conjunto de dados que me diz a condição do clima tanto na a partida quanto na chegada daquele daquele ônibus né para eu depois fazer algum modelo de aprendizado de marca que me diga se o ônibus pode ter atrasado ou não nessas operações em que situações ele esses ônibus podem atrasar então esses dois conjuntos de dados estão disponíveis aqui no link e esse seria um bom exercício de fazer essa operação de merge entre esses conjuntos de dados né eu deixei aqui nessa nesses links o o código dessa dessa aula completa e também a resposta dos exercícios está disponível aqui para vocês aqui nesse nesse slide né então tentando fazer e quando consegue ver a resposta dos exercícios disponíveis desses principais aqui de slides algumas referências essas duas são são livros que são gratuitos na internet você consegue entrar no site do R e ter acesso a esses dois livros aqui o que que tem também de material que eu vou deixar também no meu canal do YouTube de programação em R uma parte de gráficos como eu faço gráficos com GGplot está disponível já tem uma gravação lá mas eu vou fazer uma atualização dessa gravação estão disponibilizados para vocês precisando fazer gráficos mais avançados usando GGplot vou deixar esse material lá eu vou gravar também alguns exemplos apresentando testes estatísticos que a gente consegue fazer em R então alguns exemplos podem ajudar ajudá-los no processo de construção de análise dos resultados dos dados e em breve eu também vou fazer um exemplo de integração do Python com R usando o reticulate que é uma forma de você conectar e aí você une o melhor dos dois mundos consegue trabalhar dessa forma e também o uso do Jupyter que é bem legal como uma ferramenta de documentação do seu código isso é super importante com relação a questão de reprodutividade então a gente vai publicar um artigo é super importante deixar o código disponível para que as pessoas possam reproduzir e verificar se o que a gente está colocando no artigo está de fato fazendo sentido as pessoas terem a capacidade de reproduzir eu vou ensinar a construir esses documentos do Jupyter para a partir conectando isso envolve essa integração de R com Python porque o Jupyter a parte básica dele está em Python e a gente faz um kernel para conectar fazer o código em Jupyter rodar código em R e aí você dando o deploy dos arquivos Jupyter no GitHub você consegue deixar esse documento bem claro e funcionando de forma que qualquer pessoa possa acompanhar como os exemplos que eu passei para vocês nesses slides todos esses códigos que a gente disponibiliza estão lá ativos no Kit Hub só para recapitular amanhã desculpa amanhã não a aula de amanhã no horário normal 10 horas mas na sexta-feira a gente tem o workshop de ciência de dados que começa às 8h45 e vai até 16h45 e a gente tem a programação que está nesse link e a sala tem tanto a sala do Zoom como também o link no canal do YouTube por alguma razão esse slide não ficou atualizado e a gente se vocês quiserem pegar o material novo que vai chegando é só entrar aqui no meu canal e dar uma curtida que você consegue receber as notificações de novos vídeos que vão aparecer eu vou agora colocar os slides de análise exploratória de dados e tendo pergunta não deixe de fazer comentário no chat não deixe de fazer então agora a gente vai começar a discutir um pouco a parte de análise exploratória de dados que é super importante para a gente se acostumar a trabalhar com o conjunto de dados que a gente quer fazer análise então antes da gente já todo mundo está começando o processo de mineração de dados fica ansioso já para usar as ferramentas de aprendizado de máquina quero usar o que era para poder usar o pensou e outros mecanismos de aprendizado profundo e tal tudo que é um estado da arte da parte de aprendizado de máquina mas antes da gente começar efetivamente realizar esses estudos é super importante fazer uma análise exploratória de dados conhecer do que que a gente está abordando e qual é ter uma conversa se possível para os especialistas é super importante também para ter uma compreensão do que que a gente está estudando que isso vai acelerar nosso processo de análise dos dados então a gente tem que sempre também ficar atento a que tipo de dados a gente está trabalhando nos exemplos que eu vou apresentar são predominantemente exemplos de conjuntos de dados relacionais mas a gente tem que ficar atento porque alguns deles são um pouco diferenciados e vão exigir da gente um certo tratamento então eu vou ter tipo de dados que são baseados em registros que é esse que a gente vai trabalhar ao longo do curso que é informações relacionais eu posso ter informações de matrizes valores numéricos ou tabelas cruzadas posso ter informações de documentos por exemplo quando eu pego um documento extrai os principais termos de um conceito de termo de valor eu posso construir uma informação desse tipo aqui eu tenho documento cada um dos termos presentes no documento e a quantidade de vezes que ele ocorre me dando uma noção de conteúdo daquele documento se a gente for pensar num espaço multidimensional é como se eu estivesse apontando para uma certa direção de discussão que aquele documento estabelece eu tenho informações transacionais que eu vou ter assim para cada transação imagina que eu estou indo no mercado fazer compras uma transação é um conjunto de itens que eu compro naquele mercado eu vou ter aqui uma transação a primeira transação comprou pão coca-cola leite a segunda transação é fralda com pão e assim por diante a gente tem esse tipo de estrutura aqui disponível posso sempre fazer essas conversões para sair desse mundo transacional para o modelo relacional isso é possível de ser feito e eu tenho um conjunto de dados no qual pode até parecer inicialmente uma informação relacional mas a ordem importa ou seja a relação entre as duplas ela precisa ser preservada num modelo nacional a ordem das duplas é totalmente irrelevante mas num modelo temporal a sequência das observações é super importante então aqui eu tenho uma informação no qual essa observação aqui é referente por exemplo a janeiro isso aqui é o produto interno fruto do Brasil em janeiro de 90 então esse valor em fevereiro 0.4 e assim por diante então essa informação dá uma noção de que o produto interno bruto ao longo do tempo foi crescendo caracterizando essa informação sequencial e tem dados também que podem ter características espaciais referenciados atitudes longitudes eventualmente com informações temporais ligadas a ele informações de espaço e tempo conjunto quando então a gente está olhando o conjunto de dados a gente tem que ver qual é a minha dimensionalidade então a dimensionalidade está intrinsecamente ligada ao número de atributos envolvidos no meu conjunto de dados e existe o que a gente chama de maldição da dimensionalidade que é quanto mais dimensões eu tenho o que acontece com os nossos dados maior é a minha chance de espalhar essas dimensões mesmo num cenário de muitos dados eu posso ter a quantidade de dimensões pode ser tão grande que esses dados ficam muito espalhados nesse espaço multidimensional essa maldição de dimensionalidade está intimamente ligada ao fato de que se eu tenho esses dados espalhados demais dessas dimensões eu posso sempre às vezes construir umas superfícies de separação dos dados que me dificulte o processo efetivo de aprendizado sobre esse conjunto de dados então grande parte assim quer dizer algumas iniciativas de melhorar esse processo vai envolver e tentar reduzir um pouco a quantidade de dimensões que eu tenho para que eu possa trabalhar num conjunto de dimensões efetivamente relevante para o problema que eu quero resolver e tentar reduzir esse potencial impacto nocivo dessa maldição da dimensionalidade então mesmo no cenário de Big Data eu posso ter por conta de uma quantidade muito grande de dimensão um problema desses dados estarem não tão big assim para as dimensões que eu tenho que trabalhar e tem um outro problema também que tem a ver com os dados estarem esparsos então às vezes eu tenho uma quantidade de atributos que aparentemente parece ser super legal fazer uma mineração de dados super bacana mas grande parte dos atributos ele não está preenchido então aí acaba que a mineração de dados fica comprometida então vou pegar aqui um exemplo bem concreto que a gente teve a gente estava fazendo análise da malária na Amazônia legal e o que acontece quando você analisa a malária as informações vinculadas ao paciente elas só são preenchidas se o teste der positivo então informações onde trabalha qual é a região porque a pessoa foi lá fazer aquele teste e o exame vários atributos só vão ser preenchidos se aquela pessoa for positivo então tinha um conjunto de dados super grande mas como o percentual e graças a Deus o percentual de pessoas que vão fazer o teste de malária não é tão grande frente a quantidade de testes que é realizado o que acontece é que várias informações não são preenchidas então você vai ter que fazer algum tratamento nesse conjunto de dados para poder fazer eu só vou analisar então os casos positivos ou ver o que eu consigo fazer de análise quando eu tenho positivo e negativo mas a quantidade de atributos é bem menor então essa é uma questão que a gente tem que sempre se preocupar e abordar quando a gente trabalha com esses conjuntos de dados é ver qual é o grau de preenchimento do conjunto de dados que a gente tem porque alguns atributos sendo espaços pode não não está disponível eu vou colocar para vocês o link dos slides que eu tinha colocado na aula passada eu vou colocar aqui novamente só um segundo ah então o Victor já colocou perfeito ok eu vou voltar aqui para o slide eu tenho uma questão também de resolução que algumas análises elas às vezes eu tenho uma coleta de dados num grão muito fino então mas às vezes eu quero fazer uma análise num grão um pouco maior vou passar assim num exemplo vou passar um exemplo bem concreto que a gente também trabalhou a gente estava fazendo um estudo de temperatura da superfície do mar do oceano atlântico então a gente estava fazendo uma análise da temperatura da superfície do mar do oceano atlântico a temperatura da superfície do mar do oceano atlântico é uma espécie de proxy para a gente saber se vai ter uma chance de resseca no nordeste então essa essa noção da temperatura da superfície do mar é uma variável que é coletada diariamente existem tem dois pontos de dados o que a gente trabalhou eram de boias que estavam disponíveis então ela pegava não só a temperatura mas salinidade várias informações associadas na condição do oceano mas também tem imagem de satélite que se consegue também pegar essa informação até para cada posição do oceano mas o que a gente trabalhou foi com as boias e o nosso objetivo era tentar fazer dado uma condição ver se a gente conseguia fazer previsão de longo prazo para justamente saber se existe uma tendência a partir da temperatura do mar se vai ter seca e então a previsão que a gente queria fazer era de horizontes de um ano à frente beleza só que essa informação dessa série das temperaturas é uma série diária então esse é um conjunto de dados diário então a gente tinha visto alguns trabalhos que a partir dessa série diária tentava usar SPM rede nionais predições para longo prazo usando essa série diária aí o que acontece com esse conjunto de dados a gente viu o seguinte os modelos de aprendizado de máquina que eram construídos usando a série diária para prever a temperatura da superfície do mar um ano à frente eles não estavam diferentes do que um passeio aleatório a gente viu estatisticamente que a construção dessas observações elas estavam gerando para a predição um ano à frente uma informação que não estava sendo muito útil e o que a gente fez a gente começou a agrupar essas informações transformando as séries diárias em séries semanais e eventualmente séries mensais para fazer predições de longo prazo a série diária funcionava bem para prever com duas semanas à frente a semanal até três meses e a partir desse momento a série mensal era uma série mais adequada para fazer esse tipo de predição então o que acontece é um pouco disso tentar olhar qual é o grão que você vai trabalhar com que se eu vou fazer alguma agregação no meu conjunto de dados para escolher efetivamente o grão que a gente vai trabalhar então isso é uma coisa que a gente vai na análise exploratória a gente pode ficar brincando de agregar alguns dados para poder ver se vai ter menos ou mais ruigoso se eu consigo capturar elementos mais de tendência daquele conjunto de dados e se isso me ajuda no processo de construção dos modelos do objetivo que você quer fazer com aquele conjunto de dados agregado então a gente tem a distribuição dos dados também é super importante ter uma noção com a medida de centralidade medida de dispersão a gente vai começar por elas e daqui a pouco a gente vai avançando nas análises que é uma parte legal desse processo então eu tenho um conjunto de dados e aí a partir de agora vamos começar a dar uma focada no conjunto de dados relacional então no nosso conjunto de dados a gente tem objetos que são as tuplas cada tupla é como se fosse um objeto disponível então a gravação no final assim que possível já vai entrar no YouTube em breve para vocês poderem poder acompanhar o conjunto de dados ele representa entidade alguma coisa que a gente está querendo modelar então vendas informação médica ou universidade qualquer coisa que a gente queira modelar e acompanhar e nesses conjuntos de dados os atributos descrevem aquela informação daqueles objetos e as linhas são os objetos propriamente dito as tuplas que a gente está abordando então as tuplas representam as linhas atributos representam as colunas nos atributos a gente vai ter que saber de que tipo é super importante saber com o que a gente está trabalhando para a gente poder ver qual é o nosso cenário então a gente quer analisar o atributo sinônimos para a dimensão feature ou variáveis que a gente está querendo estudar mas uma questão importante é que eles têm um determinado tipo e a gente tem que entender esse determinado tipo outra questão importante é que alguns atributos eles não são adequados no processo de mineração de dados então a identificação de um cliente por exemplo não vai ser muito útil se eu quero construir um modelo eu não quero construir um modelo que se for o cliente tal eu vou fazer isso é uma coisa meio estranha então assim alguns atributos que signifiquem uma caracterização explícita de algum dado a gente tem que começar a analisar ver e começar a separar para não construir modelos que possam ter algum tipo de viés que sejam inadequados mas então a gente vai ter basicamente uma análise dos diferentes tipos de dados e a gente tem dados que vão ser nominais binários ordinais e numéricos aí podendo ser discretos ou contínuos nos atributos nominais eles vão representar categorias ou estados ou nomes de coisas vamos pensar assim um exemplo de atributo nominal poderia ser cor do cabelo você ter cabelos das diferentes cores possíveis eu tenho por exemplo estado civil ocupação códigos CEPs informações que são dados categóricos nesse caso desses dados categóricos nominais a ordem não é relevante tem a pessoa que tem um cabelo branco ou cabelo preto historicamente não tem nenhuma ordem em relação a essas informações o atributo binário é como se fosse um atributo nominal de duas possibilidades apenas então eu atributo com dois estados 0 ou 1 e a gente tem que distinguir nos atributos binários dois cenários o cenário que é simétrico no qual as saídas o fato de ser 0 ou 1 tem igual importância em relação ao que a gente pode ter se eu posso modelar o gênero por exemplo como atributo binário 0 ser masculino e 1 ser feminino por exemplo e não tem diferença se é 0 0 ou 1 nenhum dos dois é mais importante nesse cenário mas existem informações que a gente vai chamar de atributos binários assimétricos no qual um dos dois uma das duas observações tem maior relevância então geralmente é um exemplo fácil de entender são os testes médicos que a gente quer ver por exemplo a pessoa doente está com uma doença ou não e aí esse atributo assimétrico geralmente o número 1 vai estar associado àquela variável mais importante aquele cenário mais importante então se a pessoa por exemplo tem positivo em relação a alguma doença então essa é uma característica que a gente observa com atributos binários assimétricos eu tenho informações ordinais no qual eu não sei a distância exata entre aquelas possíveis valores mas eu sei que existe uma determinada ordem estabelecida então eu posso definir tamanho e aí tamanho pequeno médio grande eu não sei a distância do pequeno para o grande do pequeno para o médio mas eu sei que o pequeno é menor que o médio que é menor que o grande então essa relação é estabelecida uma coisa vale para notas quando é escala A, B, C, D e com relação a parte das patentes das forças armadas por exemplo os atributos numéricos eles vão representar para a gente quantidades e aí também é interessante saber a diferença e ficar atento a se essa informação ela pode ser de intervalo ou de razão nas relações de intervalo eu tenho uma medida que tem uma escala estabelecida e os valores tem uma determinada ordem mas eu não tenho um zero verdadeiro para aquele meu conjunto de dados é só uma medida intervalar então pensar um exemplo fácil de compreender é a temperatura em grau Celsius então nesse caso a temperatura em grau Celsius eu não tenho um zero o significado do zero é apenas uma convenção e se ela é uma informação intervalar eu não tenho essa noção de razão que a gente vai ver na sequência a razão eu vou ter o zero explícito e eu posso pensar que a magnitude das observações elas seguem um aspecto de multiplicação então se eu tenho uma informação que tem um valor 5 10 é o dobro do que eu sinto isso não acontece no cenário intervalar então o exemplo é a temperatura em Kelvin 10 é o dobro de 5 e se eu estou com comprimento por exemplo zero não tem ausência 1 2 é o dobro de 1 então eu consigo ver aqui essa medida de razão e outra questão super importante para a gente é se o atributo ele é discreto ou contínuo atributo discreto é inumerável eu consigo contar existe um conjunto ou ele é finito ou ele é contável de valores e no atributo contínuo eu estou trabalhando no mundo real e aí exemplos temperatura altura essas informações vão ser armazenadas ali normalmente no caso do discreto fica numa variável inteira no caso do contínuo vai para uma variável real que a gente pode abordar então a partir de agora a gente vai começar a discutir um pouco olhar para o conjunto de dados que a gente vai trabalhar e é claro que eu vou usar o conjunto de dados que é aquele conjunto de dados que quando a gente está fazendo em relação de dados é para a gente ganhar moral começar a compreender e usar as ferramentas tanto o iris como o dataset de vinhos ele é ótimo para a gente ir aprendendo a usar as ferramentas então no nosso conjunto de dados do iris eu tenho cinco atributos então quem são esses atributos é o cepa o length cepa o width peta o length peta o width então são propriedades que as plantas têm meu objetivo é tentar descobrir se existe uma ligação entre essas propriedades das plantas e o tipo de espécie que eu estou trabalhando então a minha ideia é ver se eu consigo a partir dessas informações prever qual espécie de planta que eu quero analisar então eu tenho três espécies de planta nesse conjunto de dados que vai ser a cetosa versicolor e a virginica e a partir dessas quatro atributos os primeiros são numéricos e esse da espécie é um categórico e eu vou tentar descobrir se a partir dessas propriedades eu consigo caracterizar a espécie que eu estou trabalhando esse conjunto de dados tem 150 observações e 50 para cada espécie é um dado bem equilibrado ele está balanceado o número de observações é perfeito para a gente começar a dominar os conceitos de mineração de dados então eu vou fazer uma análise descritiva desse conjunto de dados e aí eu quero ter uma compreensão desse conjunto de dados então é importante observar e aplicar aqueles aprendizados que a gente tem de estatística para tentar ver o nosso conjunto de dados depois ir avançando as análises que a gente consegue realizar então eu vou observar informações de centralidade de dispersão e alguns gráficos que podem me ajudar a compreender cada uma dessas dimensões seja uma análise um dimensional ou pelo menos bidimensional então boxplot gráficos de densidade e assim por diante então medidas de centralidade básica a gente vai ter a média que é uma das observações dividida pelo número de observações presente a mediana que é o ponto médio se a gente ordena os dados o ponto central das observações que a gente tem no nosso conjunto de dados e a moda que é o valor mais frequente aquele valor que mais aconteceu no meu conjunto de dados se esse valor é único ele vai ser unimodal se tem dois valores que são muito frequentes aí ele vai ser imodal e assim por diante imodal e eu vou ter medidas de dispersão que uma das fáceis da gente compreender aqui no caso é a variância que vai ser a soma dos quadrados das observações dividido por n menos a média ao quadrado e aí eu vou ter a variância e o padrão é tirar a raiz desse número ali então essa é a variância da população e do padrão de um ano determinado da população e eu tenho medidas de dispersão que vão mandar essa também noção de como esses dados estão distribuídos além da variância que a gente viu no lado anterior eu vou ter informações como os quartis o primeiro quartil que equivale ao 25% o terceiro quartil que é o 75% e a distância entre quartil que é uma medida importante vai ser calculada como o valor do Q3 menos o valor do Q1 e com esses cinco números o valor mínimo Q1 a mediana Q3 e o valor máximo eu consigo ter uma noção ali uma sumarização do meu conjunto de dados então se eu pego para cada um dos atributos e faço uma análise desse tipo eu consigo ter uma noção dessa dispersão do meu conjunto de dados a medida central e a média e vou ter uma noção ali da distância interquartil então o Q1 era 5.1 o Q3 era 6.4 esse valor menos esse e da distância interquartil que deu 1.3 aqui nesse exemplo essa informação é legal e o boxplot que é um gráfico que a gente vai ver em breve me dá também uma visualização dessa informação com algumas detalhes adicionais eu tenho cada variável que a gente pode analisar elas podem ter ou não uma distribuição normal então a gente pode avaliar se meu conjunto de dados tem potencial de ter uma distribuição normal que aí a análise é paramétrica ou se ele não for normal eu vou partir para uma análise não paramétrica mas numa distribuição normal o que acontece a gente sabe que a média menos de padrão e a média mais de padrão então esse intervalo é estabelecido da média menos de padrão média mais de padrão comporta comporta 68% dos dados 68% dos dados vão estar nessa faixa aqui dessa distribuição então ele tem esse desenho da gaussiana se a distribuição dos seus dados tem essa cara olhando para densidade de probabilidade então a gente tem que 68% estar nesse intervalo entre a média menos 2 mil padrão e média mais 2 mil padrão esse trecho aqui comporta 95% do nosso conjunto de dados isso aqui representa 95% do conjunto de dados e a média menos 3 mil padrão média mais 3 mil padrão praticamente pega tudo 99.7 então numa distribuição normal esse intervalo que está entre menos 2.698 de padrão e média mais 2.698 de padrão é o intervalo que a gente considera como valores típicos dos dados e quem está fora dessa região a gente costuma encará-los como medidas atípicas ou outliers no nosso conjunto de dados se a gente souber que a distribuição é normal posso tentar fazer essa descoberta fazendo esse gráfico de densidade de probabilidade e ver se ele tem essa cara de formato de sino para poder ver se eu posso assumir isso ou fazer teste paramétrico para verificar se a distribuição é normal ou não tem alguns testes para analisar a distribuição dos dados então como exercício poderia se analisar aqui estudar esse conjunto de dados de vinho também aqui tem o site onde tem também a descrição das colunas as informações qual é o tipo de dado categórico e eu posso verificar quando eu carrego o dado usando o comando class eu consigo saber qual é o tipo de dado que a gente está avaliando ali e aí eu posso usar o s apply pedindo a classe de cada um dos atributos para poder ter a noção de que atributo eu estou trabalhando e posso realizar uma sumarização desse conjunto de dados bom a gente deu uma primeira olhamos quais são os atributos que a gente tem que trabalhar vamos ver a distribuição desses dados para ver o que eu consigo observar sobre aquele conjunto de dados então um dos gráficos mais utilizados ali para analisar os meus atributos é o histograma o histograma ele vai contabilizar a informação de cada um dos intervalos que a gente tem aqui no nosso conjunto de dados uma tabela de frequência e aí cada um desses valores vai me dar uma certa proporção do pertencimento dessas informações em cada um desses intervalos essa área que é estabelecida aqui me denota o valor dessa presença isso é particularmente importante quando esse comprimento aqui de cada um dos intervalos ele pode ser diferente quando ele é igual você pode olhar para a altura e a altura está intimamente ligada ao valor mas se o comprimento for diferenciado a gente tem que pensar na área normalmente a gente deixa a parte da base com o comprimento igual até para facilitar a nossa análise mas é importante entender esse conceito e essas categorias elas não podem ter sobreposição então o que está nesse intervalo pertence só aquele intervalo não posso ter mistura de uma informação com a outra então olhando o histograma eu consigo ter uma noção ali da distribuição qual é aquela que começa a ter aquela visão de uma distribuição normal que tem uma visualização parecida com um sino então a única que me parece aqui olhando para esse conjunto de dados nesse primeiro momento é o CEPA-WIP que está com uma cara assim do sino mas ela não está totalmente aqui centralizado ali no meu conjunto aqui de dados e aqui eu já vejo um cenário até de separação entre as informações eu estou vendo uma primeira impressão do que eu estou conseguindo estudar nesse conjunto de dados então vamos ver essa questão da distribuição e a questão da simetria ou se eu tenho algum viés no meu conjunto de dados então se o meu conjunto de dados ele tiver um desenho parecido com esse eu vou ter uma distribuição que tem uma certa que tem simetria e há uma tendência de que a média seja muito próxima da mediana então a gente vai ter esse desenho aqui que a gente está apresentando nessa visualização ao passo que se eu tiver um viés positivo o que vai acontecer eu vou ter esse lado aqui mais alongado o lado depois da mediana mais alongado e o lado que antecede mais achatado e isso me reflete também um pouco uma divergência entre a mediana e a média a média ficando acima do valor da mediana isso é o que eu vejo quando o dado tem um viés positivo e ele vai ter um viés negativo quando acontecer o contrário quando a média for abaixo da mediana então essa região fica nessa cauda e aqui mais compactado depois da mediana então esse é um viés aqui uma distribuição com viés negativo eu posso também para dado contínuo se eu tenho uma quantidade de observação boa eu posso fazer o gráfico da distribuição de densidade isso me dá um amaciamento aqui na minha visualização que pode ser mais fácil de compreender vocês podem ver muitos artigos as pessoas lotando os gráficos da densidade de distribuição também para a gente ter esse comportamento e aqui eu vejo que não está bem o sino tem uma estrutura aqui tem uma cara já parecendo aquele sino mas está um pouco achatado e aqui eu tenho dois movimentos muito claros é quase como se eu tivesse uma distribuição essa aqui praticamente bimodal essa aqui quase bimodal eu vejo dois montanhas dessas duas distribuições a gente vai resgatar essa discussão daqui a pouco sobre esse desenho dessa densidade mas eu vejo que tem algum comportamento aqui diferenciado fica meio que claro para a gente olhando dessa distribuição eu posso também analisar e a gente ainda continua no mundo da análise umidimensional que é basicamente eu não estou até agora inventando nada do que a gente já vê em estatística mas a gente vai refinando essa análise daqui a pouco a gente tem a análise de boxplot que é esse gráfico eu tenho esse retângulo aparecendo aqui e ele me sumariza algumas informações interessantes nesse retângulo eu consigo ver o primeiro quartil que é a parte geralmente esse gráfico pode parecer assim deitado ou em pé o primeiro quartil vai apresentar a parte do retângulo com menor valor a mediana é o ponto central é um ponto de marcação dentro desse retângulo me diz se o dado é mais ou menos simétrico a tendência que esse ponto tem no meio e no final me dá o terceiro quartil que é 25% 50% 75% da distribuição do percentil dos dados beleza até agora tudo bem essas marcações aqui que são o que está chamando de lower extreme e upper extreme me apresenta o menor valor que eu tenho no meu conjunto de dados tal que ele seja maior do que Q1 menos 1.5 e QR então no box plot o valor que seja assim Q1 menos 1.5 e QR o que aparece nesse traço é a menor observação que respeite essa característica e aqui do outro lado a mesma coisa só que agora em relação a Q3 então esse upper extreme vai ser Q3 a maior observação que seja menor do que Q3 mais 1.5 e QR o IQR é a distância entre o quartil eu multiplico esse valor por 1.5 e subtraio daqui então o valor que está aqui nesse low é que está bem próximo desse 1.5 e QR aqui não aqui o maior valor que eu tive nessa distribuição ele foi um pouco acima do terceiro mais longe do que seria o Q3 mais 1.5 e QR que provavelmente estaria nessa região aqui do mouse que eu estou apresentando para vocês mas eu tenho uma noção ali de como os dados estão espalhados então 25% dos dados estão nesse intervalo aqui e esse é o valor que foi o máximo presente que respeitou essa condição porque eu estou falando isso porque os valores que forem abaixo dessa marcação ou acima dessa marcação que é definida entre Q3 mais 1.5 e QR e Q1 menos 1.5 e QR vai ser considerado para a gente um outlier então isso é uma questão interessante porque o boxplot me possibilita não só ver a distribuição dos dados mas ver que observações são outliers naquele conjunto de dados que a gente está abordando o boxplot ele tem quando a gente falou na distribuição normal que a média mais 2.698 era considerado aquele intervalo típico e o que está fora daquele intervalo é um outlier assumindo essa distribuição normal é equivalente a olhar para o boxplot a gente chama de essa análise é uma análise não paramétrica porque ela não assume essa distribuição ser normal e ainda assim eu consigo verificar quem são outliers por essa condição de Q3 mais 1.5 e QR e Q1 menos 1.5 e QR então aqui tem um gráfico que justamente mostra essa compatibilização do Q1 menos 1.5 e QR batendo se a distribuição for normal com o que a gente vê com menos 2.698 de padrão e a mesma coisa que 3 mais 1.5 e QR batendo com o que seria 2.698 de padrão então se a distribuição é normal esses dois mecanismos de verificação se os dados são típicos ou não equivale e no caso do boxplot quando o dado não tem uma distribuição normal continua sendo válida essa percepção de outlier então eu vou plotar o boxplot para cada uma daquelas variáveis que a gente estava vendo no caso aqui o CEPA ou LENF ele não tem outlier o menor valor observável foi esse o maior valor observável foi esse a mediana está bem no centro aqui do valor e o Q1 está aqui e o Q3 está aqui no CEPA o WIT eu tenho esse retângulo a mediana está um pouquinho para baixo que seria o ponto médio daquela distribuição e eu tenho valores atípicos para cá e valores atípicos para cá os valores atípicos qualquer valor acima de 4 ali é um valor atípico qualquer valor ali um pouco por volta de 2 é um valor atípico aqui é o PETA LENF a gente vê que a mediana está muito mais próxima do Q3 do Q1 aqui está mais espalhado e aqui está mais condensado então a gente vê que é uma tendência de ter um viés aqui positivo e eu vou ter aqui desculpa negativo e aqui eu tenho um PETA WIDF essa distribuição das observações também bem definida nesse box plot beleza nota que de fato não tem muito esse valor mínimo vai ficar bem próximo de zero porque como é medida não vai ter valor abaixo de zero mas agora tudo que a gente fez de análise não fugiu do 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 da parte estatística mas agora a gente vai começar a olhar quando a gente está querendo resolver um problema ali de de tentar descobrir o rótulo da classe a gente vai começar a se preocupar com essa informação nessa minha análise toda eu vi valor distribuição mas eu não levei em consideração o tipo a ligação dessas variáveis com a minha variável algo que eu quero saber qual a espécie da planta que eu quero abordar então agora a gente vai começar a se preocupar e entender o meu conjunto de dados tentando ver a sua ligação com o atributo algo que eu quero realizar a análise a partir de agora isso aqui é super importante para a gente num problema de classificação tentar fazer essa ligação entre a variável que a gente tem e o alvo que a gente quer chegar então eu vou começar aqui resgatando agora o diagrama de densidade para cada uma das variáveis mas fazendo esse diagrama de densidade por classe que eu quero analisar e olha que interessante quando eu começo a ver aquele gráfico quando eu via com todas as variáveis juntas tudo misturado para o tipo de espécie aí a distribuição a gente via que tinha uns comportamentos diferentes ali que a gente não estava observando mas ao passo que se a gente faz o gráfico de densidade de cada uma das variáveis mas agrupadas pelo tipo de planta a gente já começa a ver um comportamento diferenciado em relação ao que a gente se a gente não olhasse ou não levasse em consideração o rótulo daquela classe associada àquela planta então eu vou ter o seguinte a espécie cetosa para o cepaolente ela tem esse gráfico de densidade aqui que me diz que os valores para essa espécie ficam ali por volta de 4 até 6 com uma intensidade um valor mais intenso ali próximo de 5 tem essa subida aqui na espécie versicola eu vou ter aqui um valor variando ali de 4.5 até 7.5 tá e grande parte das ponto maior quantidade de dados ali próximo aí de 5.8 por aqui nessa região e no no virgínica né eu vou ter aqui esse gráfico densidade valores variando de 5.5 né aproximada aí quase então esse é o meu gráfico da densidade por espécie o que esse gráfico tá me dizendo me dá uma noção assim da quantidade dessa distribuição por cada espécie né isso é claro pra gente mas também me dá uma noção da dificuldade daquele atributo me ajudar a separar essas espécies o que que eu observo é o seguinte regiões que tem muita sobreposição de distribuição dos dados né me mostram dificuldades daquele atributo me ajudar a identificar né o aquele a classe a espécie né que eu quero analisar então aqui eu tenho uma sobreposição muito grande entre versicolor e virgínica né então esse atributo não me ajuda muito nessa diferenciação entre essas duas espécies ao passo que se eu olho aqui no petal length o que que eu consigo observar eu consigo observar que eu consigo só olhando pra esse atributo como essa essa distribuição aqui o valor mais comum é por volta ali de um o valor normalmente dessa distribuição vai ficar entre zero e dois então esse atributo petal length praticamente me crava que se os valores forem entre zero e dois eu posso apostar pesado que é vai ser cetosa eu não tenho sobreposição de distribuição dessa variável com as demais então essa informação super útil né de você olhar pro teu conjunto de dados e antes de partir vamos lá pro Deep Learning antes de partir pra essa parte de organização de marca olhar pros dados pra ver assim o quão difícil está a separação dos dados pro problema que eu quero resolver porque isso me ajuda muito até pensar o que que eu tenho que fazer como preparação dos dados pra depois fazer o uso do aprendizado de máquina é super importante gastar um tempo olhando pros dados e fazendo essa análise das distribuições o que que eu tenho no meu conjunto de dados porque isso vai me acelerar muito depois tomada de decisão dos métodos que eu vou utilizar como é que eu seleciono os atributos como é que eu reduzo aquela maldição de dimensionalidade quando for fácil ok então se tem coisas fáceis a gente vai conseguir ver e vai conseguir construir esse tipo de seleção dos atributos eu vejo aqui por exemplo que nessa distribuição analisando a densidade do petal length o versicolor se ele tiver ele está variando ali entre 3 e 5 e o virgínica está variando entre 4 e 6 então se eu tenho um valor de petal length de 6 eu tenho grande expectativa de que ele seja virgínica se eu tenho um versicolor por volta ali de 4 existe a chance dele ser virgínica mas é a grande chance dele ser versicolor então esse tipo de interpretação é muito útil para a gente de tentar compreender os dados e ver essas combinações e aí justamente os modelos de aprendizado de máquina tentam capturar e perceber esse tipo de coisa e na combinação dessas variáveis ele vai tentar fazer esse processo de separação mas claramente para a gente a gente vê que os atributos sepa o length sepa o width são mais difíceis de me ajudar no processo de separação do que o petal length e petal width então se depois eu tiver um modelo de aprendizado de máquina que usa muito esses dois atributos eu vou iniciar está fazendo sentido talvez esses dois atributos aqui combinados com esse possam me ajudar a dar a certeza da separação do meu conjunto de dados mas não dá a partir por exemplo desse atributo aqui construir um modelo usando esse atributo e a gente achar que vai dar certo só com esse a chance de fracasso é muito grande então é basicamente esse tipo de percepção que a gente tem que ter quando a gente faz análise exploratória de dados para um problema de classificação eu consigo também fazer uma interpretação parecida com essa olhando o boxplot agrupando pelas diferentes espécies aqui regiões que em cortes horizontais não tenham sobreposição praticamente me garantem que é de uma determinada espécie então aqui de novo o petal length quando ele é abaixo de um valor aqui 2.5 eu posso praticamente afirmar que é cetose grande parte desse intervalo aqui vai ser versicolor e essa parte de sobreposição aqui eu tenho 25% dos dados dessas duas espécies aqui com uma certa sobreposição e aí é a zona de dificuldade da nossa análise da distribuição dos dados se ele está a partir desse valor aqui é praticamente virgínico se ele está nessa parte mediana para cá para baixo é praticamente versicolor a gente já sabe só olhando para esse atributo eu tenho uma expectativa forte ali de 1. já saber de antemão qual é a espécie 2. naquela região de dificuldade eu vou olhar para os outros atributos para ver se eu consigo responder pelos outros então a gente já consegue ter essa noção ali numa análise exploratória a partir desses pontos de dados então como exercício seria legal tentar fazer essa mesma análise que eu fiz no dataset de vinho olhando no problema é um problema parecido eu tenho no caso 11 atributos e 3 tipos de vinho o número de observações é mais ou menos parecida então dá para tentar fazer essa análise para ver se algumas das propriedades químicas do vinho me caracterizam qual é o tipo de vinho que eu tenho ali para acho que alguma se não me engano não sei se é alguma propriedade dos tipos de vinhos que a gente tem são 3 tipos de vinho e aqueles outros atributos são valores medidas químicas associadas àquele vinho e aí você vai conseguir dizer de qual espécie é a gente vai começar agora tentar olhar para atributos combinados super importantes também a parte de gráficos de scatter plots análises de correlação e matrizes de correlação tanto na forma básica quando eu não tenho rótulo associado como também separando essas informações se eu tiver um rótulo de classe então se eu pego aqui um scatter plot combinando Cepal length com Cepal width eu vou ter esse desenho aqui caracterizado então eu vejo aqui quanto mais quanto mais próximo de uma reta eu vou ter esses dados mais ou menos correlacionados e quanto mais espalhados esses dados eu vejo que eles não têm uma correlação então olhando para esse atributo aqui essa combinação desses atributos aqui a sensação num primeiro momento é de que esses dados não têm correlação entre eles olhando estou vendo esse gráfico aqui eu não estou conseguindo ver se eu calcular medidas de correlação ou ver que o valor vai ser baixo para essa informação mas se eu olho agora para esse gráfico scatter por espécie eu começo a ver que para cada espécie eu consigo já ver um desenho um pouco mais claro dessa ligação entre essas variáveis então aqui para a espécie cetosa eu vejo uma reta passando por essas observações aqui eu consigo mover esse polar não tanto mas eu já vejo uma reta mais clara do que quando a gente olha para o lado anterior se eu for fazer uma regressão aqui vai me gerar uma reta não tem ou não tem nada quase nada de inclinação aqui para cada espécie eu consigo construir um modelo de regressão que passe por esses dados que já vai ter uma certa correlação caracterizada do meu conjunto de dados separado por espécie então vamos só para deixar claro essa noção de correlação se elas têm uma certa correlação isso quer dizer que quando ele é negativo por exemplo quando eu aumento essa variável eu diminuo essa então a admissão dessa está me associando ao aumento dessa uma correlação positiva eu vou ter aumento de uma variável também significando o aumento da outra variável e correlações que começam a ficar próximas de zero e apresentando nenhuma ligação entre nenhuma ligação linear entre essas variáveis aqui apresentadas então quanto mais próximo do sistema menos um e um mais ligação entre elas seja negativa ou positiva quanto mais próximo de zero nenhuma ligação presente ali entre esse conjunto de dados então esse aqui é um desenho que a gente consegue ver o efeito prático dessa correlação entre as variáveis eu posso fazer o gráfico da correlação vendo então tem uma função para apresentar essa correlação quanto mais quanto maior o raio dessas marcações maior a correlação das variáveis é claro que a correlação da variável dela pela mesma nem faz muito sentido apresentar mas é um é sempre que vai ser sempre positivo mas o que interessa é analisar uma variável contra a outra então a gente vê que essa variável Cepa-Widfe com Cepa-Olen elas praticamente não tem correlação agora Cepa-Olen com Peta-Olen a correlação é forte Cepa-Olen com Peta-Olen a correlação também é forte aqui entre essas variáveis então eu consigo ver o gráfico Scatter olhando cada uma das dimensões Cepa-Olen vendo com Cepa-Wid como é que fica esse gráfico aqui da correlação entre as variáveis Cepa-Olen com Peta-Olen ficou a gente vê assim uma reta ali passando mas olha que esse grupo aqui está um pouco desplugado mas a gente consegue ver essa correlação aqui presente por isso que quando a gente no gráfico anterior ou esse desenho que estava com um raio bem grande dessa ligação de Cepa-Olen com Peta-Olen é claro que esse gráfico é simétrico então o que está nessa parte de baixo é simétrico ao que está aqui só espelhado com relação ao que está sendo apresentado na prática eu só precisaria desenhar uma dessas partes desse gráfico Scatter mas eu posso fazer o gráfico Scatter lotando nesse Scatter Plotment com o rótulo da classe e aí já começa a ficar ainda mais interessante aquele dado que a gente tinha visto do Cepa-Olen com Peta-Olen que já era muito relacionado quando a gente vê por classe a gente vai depois até ver que essa correlação é mais forte para cada uma das variáveis originalmente no todo porque justamente essa parte aqui está desplugada mas é super correlacionada entre elas aqui com uma regressão com outro centímetro angular aqui também o laranjinha e o amarelo me caracterizando bem essa ligação entre as duas variáveis aparecendo bem legal como eu já tinha falado o gráfico do Scatter Plot ele é simétrico então não tem muito sentido desenhar os dois lados colocar a mesma informação só espelhada então geralmente eu posso fazer esses gráficos trazendo mais informação como por exemplo trazendo a correlação então esse gráfico aqui tem uma correlação quase pequena próximo de zero ausente praticamente nesse dado aqui nessa informação espelhada desse aqui então aquele valor que tinha correlação alta é justamente a correlação de 0.87 aqui nesse conjunto de dados e aqui no meio ao invés de botar um Scatter Plot dele que não faz muito sentido eu posso colocar o gráfico de densidade para poder ver mais informação sobre aquele meu conjunto de dados que eu posso apresentar ali eu consigo fazer uma sumarização bem bacana do meu conjunto de dados e se eu coloco a rótulo da classe e colocando essa cor vinculada eu consigo trazer a informação do gráfico de densidade mostrando quais atributos tem mais ou menos sobreposição no meu conjunto de dados e consigo também colocar aqui o Fox Plots e ver a minha os meus Scatter Plots por classe e consigo ver a correlação por classe lembra que a gente tinha visto que a correlação desse gráfico era praticamente nula mas se a gente olha por classe elas são correlacionadas a gente vê que a cetose 74 0.74 versicola 0.52 e virgita 0.45 então correlações essas são menos intensas mas essa aqui é bem uma correlação bem intensa ali do meu conjunto de dados bom isso aqui me deu uma visão bacana é claro que com muitos atributos eu precisaria de uma tela imensa para poder fazer essa visualização mas eu consigo ir filtrando olhando coisas interessantes e aí eu posso fazer um gráfico desse um subconjunto dos atributos que eu quero estudar então eu posso olhar os gráficos de densidade a parte que tem sobreposição que não tem sobreposição mas separar depois faço um gráfico desse por exemplo naqueles atributos que me parecem bacanas para fazer a minha análise de dados beleza mas agora a gente vai começar a ver alguns outros gráficos interessantes na área de mineração de dados que me ajudam também a compreender um pouco e me mostram um pouco do desafio que vai ser efetivamente fazer a mineração de dados imagina que eu vou apresentar esse gráfico de coordenadas paralelas cada linha que eu plotar é uma tupla do meu banco de dados é um objeto é um objeto cada uma da tupla eu vou pintar cada uma dessas tuplas pela espécie associada eu vou apresentar esse gráfico normalizado como um anormal padrão a gente chama isso de z-score mas a gente vai ver isso na aula que vem essa é a parte para processamento esse gráfico já faz isso para a gente a gente não precisa se preocupar ele já vai fazer isso direto para a gente mas eu preciso entender que esse gráfico foi normalizado como uma z-score e a gente tem aqui essa tupla ela tem esse valor aqui mais intenso vem para cá aí vem para essa região aqui e vai para cá peta 1 e peta 1 como é que eu interpreto esse gráfico eu vou interpretar esse gráfico tentando ver o seguinte os atributos que conseguem separar bem as cores me mostra facilidade de usá-lo como um atributo de classificação os atributos no qual as cores ficam muito embaralhadas me mostra dificuldade desse atributo ser utilizado no apoio à classificação então a gente vê que o CEPA as cores estão todas misturadas é uma região esse atributo vai ser é um atributo difícil para utilizar ele como separador dos elementos a mesma coisa acontece no CEPA o LENF agora o PETA o LENF eu vejo que o verde está aglutinado na região o azul está aglutinado nessa região aqui e o o azul claro está aglutinado aqui aliás cor é uma coisa importantíssima para a gente usar nos gráficos e esse gráfico aqui quando eu fiz ele não está muito as cores foram infelizes tem uma 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 que eu deixo disponível essa questão de cor paleta então depois vale a pena olhar mas aqui eu vejo que esse azul claro está aqui nessa região e o azul escuro está nessa outra região e aqui então esses atributos são legais para usá-los como separador então é um tipo de análise super bacana também consigo ver uma visualização orientada a pixel como é que os dados estão ali apresentados eu consigo construir em um desenho aqui do meu conjunto de dados um certo grau de visualização dependendo do valor dos atributos eu coloco uma cor para cada um deles tem uma informação adicional que eu preciso deixar claro para vocês para eu poder fazer a minha análise aqui eu tenho 150 observações então cada uma dessas como se fosse olhando para cada uma dessas linhas aqui elas representam uma dupla no meu banco de dados e eu coloquei o dado não coloquei não porque ele já veio assim ele já veio separado as primeiras 50 duplas são de uma espécie a segunda 50 duplas são de outra espécie e as últimas 50 duplas são da última espécie em questão então com isso com essa informação e com a noção de repetição de cor aqui e a repetição de cor é muito mais importante quando está falando de um determinado atributo em questão porque o fato desse azul está aqui esse azul está aqui não diz muita coisa mas o fato de eu ter esse azul claro aqui e não ter esse azul claro presente em nenhuma dessas regiões me diz muita coisa então ele diz que esse atributo aqui que seria o atributo 3, 4 a gente teria que ver que atributo é esse na hora que a gente chamou essa função esse atributo me caracteriza bem a espécie em questão eu estou estourando o tempo carinho eu já vou liberar eu não vou demorar muito mais mas é eu vou me empolgando eu vou falando bastante mas o então o que a gente tem aqui a gente tem que esse atributo me caracteriza muito é esse conjunto de tuplas ao passo que nessa região eu vejo um azul escuro e vejo um verde aparecendo do outro lado dessa região que seria de uma outra espécie então grande parte dos valores associados a esse atributo que quase me dizem que é dessa espécie mas eu vou ter uma certa dificuldade em relação ao verdinho que aparece nesse canto que aparece no outro então eu começo a ter essa noção e isso é super útil para a gente poder analisar um conjunto de dados às vezes muito grande lembra a gente está falando eu não consigo fazer aquela visualização olhando para essa quantidade toda de atributos se forem 11 atributos mas de repente numa visualização desse tipo eu ordeno os dados pelos rótulos e aí faço a visualização e vejo as regiões que tem cores iguais ou cores diferentes eu consigo ter uma interpretação mais facilitada daquele conjunto de dados e aí a partir daí eu posso depois ir avançando no processo de seleção de que atributos eu posso querer utilizar depois para fazer a minha análise na hora que eu estou pensando um pouco no meu conjunto de dados eu chamo esse processo de namorar os dados antes de começar a fazer a mineração de dados porque isso facilita depois as tomadas de decisões que eu vou realizar e para mais ou menos fechar um pouco a aula de hoje a gente vai ver sai um pouco da caixinha do que a gente vê normalmente de técnicas de visualização mas eu vou apresentar uma das técnicas é claro que existem técnicas com som técnicas com multimídia super legais de visualização dos dados mas eu vou apresentar uma que é baseada numa visão icônica tentando verificar características mapeamentos do meu dado em alguma visualização sobre ícone e vou apresentar para vocês um exemplo que eu gosto muito só para abrir a mente eu nunca fiz uma análise com isso mas me ajuda a sair um pouco da caixinha e pensar um pouco diferente no meu conjunto de dados mas tem essa external face que eu vou mapear os atributos que eu tenho num espaço que como se fosse acho que são dez propriedades da minha uma face que eu posso estabelecer e aí eu vou esses dados vão de alguma forma me dizer essas faces vão me dizer alguma característica do dado que eu tenho que trabalhar então se eu pegar o dataset do Iris e rodar o external face eu vou ver que algumas faces começam a se repetir eu vou ver essa face aqui aparecendo aqui essa daqui esse cara aqui aparecendo em outros lugares aqui como ação e um outro com o cabelo mais em pé com o olho mais regalado também aparecendo se eu consigo visualizar esse dado também vendo que espécie é começa a ter uma noção de qual então isso aqui é a cetosa mapeada com esse rostinho eu vejo esse rostinho então já sei esse rostinho aqui é uma cetosa e o cabelo em pé vai estar com uma carinha aqui de virgínica e o versicolo como sendo esse rosto aqui mas dessa forma e alguns vão me aparecer como se tivesse de outline esses são aquelas aquelas organizações que às vezes são difíceis a gente descobrir qual é porque foge um pouco do que é o padrão daquele dado que a gente está analisando então uma técnica bacana para a gente olhar para o dado às vezes pode fazer como diversão mas é legal da gente observar então aqui como exercício eu recomendo tentar fazer essas operações de tentar ver a correlação entre as variáveis a correlação olhando também o rótulo da classe fazer o scatterplot matrix e plotar o gráfico de coordenadas paralelas tentando explicá-los os slides o código para rodar todos os gráficos que eu presento nesse slide está disponível no link do GitHub o link dos slides você já tem foi passado aqui no chat e a resposta dos exercícios que eu apresentei está nesse código aqui exploratória neles.br e aí vocês podem ver esse como fazer esse exercício que são as principais referências e aí tem mais material quem quiser entrar lá no canal e curtir esse guia vai ver as novidades que eu vou colocando lá no material disponível para vocês tá bom? então acho que por hoje a gente está escondendo o tempo amanhã eu consigo fechar no tempo certo imagina Eduardo muito obrigada pela tua presença aqui estou vendo aqui se algum dos dos que estão aqui na sala quiserem fazer alguma pergunta para o professor Eduardo então nada mais a gente agradecer muito a presença tem alguma perguntinha ainda todo mundo agradecendo muito obrigado para mim até amanhã então até amanhã tchau 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 tchau